Olá, meu nome é Marcelo Antunes, eu sou um tecnólogo em sistemas biomédicos especialista em engenharia clínica e trabalho há alguns anos como consultor na área de dispositivos médicos, na área de assuntos regulatórios de dispositivos médicos. A introdução que eu vou fazer aqui está relacionada à forma como o fabricante de dispositivos médicos projeta o seu dispositivo médico, já analisando quaisquer riscos relacionados que podem ocorrer durante o uso e depois ele vai buscar informações do pós-mercado para trabalhar com essas informações e fazer o feedback de projeto para melhorar o uso do dispositivo. Inicialmente o fabricante então ele vai iniciar o projeto começando com a identificação do problema clínico a ser tratado, ou seja, qual situação clínica aquele dispositivo médico quer tratar. Se o produto trata uma condição clínica, ele diagnostica uma condição clínica, etc, ele acaba caindo na definição de dispositivo médico e torna-se então um dispositivo médico. Para isso o fabricante vai contatar normalmente usuários e pacientes para identificar necessidades clínicas e a partir disso passar a derivar soluções de projeto para permitir que essa necessidade clínica seja atendida pelo dispositivo projetado no final das contas. Depois de fazer essa análise inicial, obviamente o fabricante também faz uma análise de viabilidade do projeto para garantir que ele tenha um futuro comercial. Depois de fazer essa análise de viabilidade, o fabricante vai começar a planejar o projeto, ou seja, ele vai indicar, definir as atividades a serem realizadas durante o processo do projeto, inclusive questões como cronograma e outros, quem é responsável pelas atividades e como elas vão ser controladas. Esse planejamento, então, é necessário para garantir que, primeiro, as atividades sejam feitas de maneira controlada e, segundo, que aumente a chance de ter um bom resultado. Um dos pontos iniciais que é feito logo no começo do projeto, deveria ser feito logo no começo do projeto, é o fabricante iniciar o processo de gerenciamento de risco, que é a atividade em que os riscos, possíveis problemas relacionados ao uso do produto, são identificados e, posteriormente, tratados no projeto com soluções técnicas que ou minimizam ou removem tais riscos. Então, o fabricante vai identificar, inicialmente, pensando no uso real do produto, quais são os possíveis riscos que aquele uso real pode levar, seja ao paciente, seja ao usuário ou seja a outros envolvidos relacionados ao uso do produto. Esse gerenciamento de risco, então, ele começa nesse início do projeto e mantém-se ao longo do ciclo de vida do dispositivo. É um processo que não acaba, ele fica funcional, é um processo iterativo que ele fica funcionando ao longo do ciclo de vida do dispositivo. Até porque, o que acontece, muitos riscos de produto só conseguem ser observados na hora da colocação em massa no mercado. Então, o fabricante precisa identificar os riscos, inicialmente, os riscos conhecidos e previsíveis que ele consegue identificar no projeto e, depois, quaisquer outros riscos que são identificados no pós-mercado apenas são realimentados e tratados dentro desse mesmo processo. Como nesse módulo está sendo tratado o exemplo de bomba de infusão, o fabricante iria, então, inicialmente, identificar no uso de uma bomba de infusão e, para isso, ele precisa, obviamente, ter um suporte clínico para entender o uso prático do dispositivo futuro, né? Ele precisaria identificar quaisquer problemas possíveis podem ocorrer em relação a esse uso e, aí, ele, sistematicamente, iria analisar esses problemas e verificar quais precisam ser tratados. Um dos resultados iniciais que a gente tem no projeto é a criação dos chamados requisitos de entrada de projeto. Um dos requisitos de entrada ou uma fonte dos requisitos de entrada é justamente a saída desse gerenciamento de risco inicial em que, então, requisitos de segurança de produto são identificados e devem ser tratados ao longo do processo de projeto. Esses requisitos de segurança vão indicar, esses requisitos de entrada, na verdade, desculpa, e os requisitos de segurança são um dos tipos de requisitos de entrada, né? Eles vão indicar quais são as necessidades que aquele produto deve atender, né? Eles estão relacionados às necessidades de usuário, paciente e outros que foram identificados previamente e vão definir quais os requisitos que o produto deve atender e, portanto, que precisam ser tratados ao longo do processo de projeto. Depois da identificação desses requisitos iniciais são, então, o projeto vai buscar soluções técnicas para esses requisitos identificados. Imagine, por exemplo, que no gerenciamento de risco identificou a necessidade de uma solução que permita que a bomba de infusão detecte problemas durante a infusão. Normalmente, isso vai ser criado um software, né? Um algoritmo para tratar isso hoje em dia, né? Claro. Um algoritmo para tratar esse problema. Então, durante essa fase de desenvolvimento, o fabricante, para atender a esse requisito, ele vai ter que bolar uma solução, um algoritmo, que tenha, obviamente, uma confiabilidade razoável para funcionar, né? Para prevenir o problema e isso, então, é feito durante essa fase de desenvolvimento mais detalhado, na verdade, onde se busca soluções técnicas para esses requisitos identificados. Depois de buscar e implementar as soluções técnicas, o fabricante vai, então, criar os chamados requisitos de saída do projeto, ou seja, as bases para as especificações finais de produto. Um exemplo comum do que é parte dos requisitos de saída é a rotulagem, né? E informações que vão, por exemplo, no rótulo do produto, mas também vão no manual de instrução de como usar o produto. Essas informações, então, são as saídas que vão atender os requisitos de entrada. Para garantir que as saídas, que nem eu comentei agora, estão realmente atendendo os requisitos de entrada, são necessários avaliações, verificações, né? E muitas vezes são feitos ensaios, né? Ensaios são um tipo de verificação que vai demonstrar que esses requisitos de saída, essas entradas para as especificações de produto final, vão atender os requisitos iniciais identificados e, portanto, o produto foi projetado conforme deveria ser projetado, né? Então, isso garante que o produto que foi pedido nos requisitos de entrada seja demonstrado como atendido pelos requisitos de saída. Durante esse tempo, né? Durante essa preparação toda, inclusive a preparação para a produção, o fabricante também precisa preparar as etapas pós comercialização, né? Então, do ponto de vista prático, o fabricante vai identificar meios para que se busque informações identificadas ao longo do projeto, né? Inclusive, tanto para garantir que os riscos identificados, os benefícios identificados sejam coerentes com o esperado, né? Quanto também para, obviamente, identificar qualquer possível desvio nesses riscos ou desempenho ou benefícios do produto. Incluindo também qualquer risco novo identificado, como eu comentei anteriormente. Então, esses processos, eles precisam ser planejados, então o fabricante planeja o pós-mercado do produto de maneira a buscar, tanto ativamente, né? Indo, analisando, criando, buscando dados, usando métodos ativos, como questionários, entrevistas e outras observações e outros, quanto métodos reativos, como análise documental e de reclamações, por exemplo. Mas tudo isso precisa ser, na verdade, planejado no pré-mercado para que funcione e é contento no pós-mercado. Isso, inclusive, inclui o aspecto de vigilância, né? Que é a de análise e relato de eventos adversos, né? Conforme os regulamentos aplicáveis. Depois disso, vai ser feito, então, criado o processo produtivo em si, né? Isso, do ponto de vista regulado, é chamado de transferência de projeto, ou seja, a criação do processo produtivo a partir das especificações de produto que vêm das entradas, das saídas de projeto, né? E esse processo, então, é criado de maneira a reproduzir, né? E garantir de maneira repetida que o produto mantenha as características definidas no projeto. Por último, é feita a chamada validação do dispositivo médico, que inclui tanto a validação do processo produtivo, para garantir que ele consiga produzir o produto projetado, quanto também a chamada validação clínica do dispositivo, ou seja, a análise e garantia, garantia, verificação, né? Demonstração de que o produto realmente atende as necessidades de uso do paciente, usuário ou outros, conforme identificados lá atrás, bem no início do processo. Essa validação, muitas vezes, vai incluir uma validação clínica, né? Que pode ou não incluir os chamados estudos clínicos em seres humanos. Por último, nessa etapa, é feito o chamado submissão regulatória. Como esses produtos, dispositivos médicos, são produtos regulados, altamente regulados, existe a necessidade de se registrar junto ao órgão regulador, que vai fazer algum tipo de avaliação, seja uma pré-avaliação do projeto, ou simplesmente uma avaliação documental do formulário de notificação que o fabricante identificar. Então, todo esse projeto é feito um sumário, normalmente, criar um dossiê sumarizando, que é submetido, algumas vezes não submete o dossiê, né? Mas é submetido ao regulador e o regulador vai analisar essa documentação e vai permitir a colocação no mercado se entender que esse produto e essa demonstração que o fabricante fez permite concluir que o produto parece ser seguro e eficaz. A partir disso, o produto pode ser comercializado e depois começa essa etapa pós-mercado, em que as informações são retroalimentadas ao fabricante para melhorar esse processo como um todo. Com relação ao gerenciamento de risco pós-mercado realizado pelo fabricante, é importante lembrar que o gerenciamento de risco, então, é um processo iterativo que continua sendo realizado depois da colocação no mercado do produto e ele serve para alertar o fabricante de possíveis problemas, por exemplo, que devem ser tratados e pode levar, inclusive, até uma alteração de projeto do produto para garantir a segurança. Do ponto de vista de vigilância, que é o aspecto relacionado a incidentes e eventos adversos ocorridos em campo, o que normalmente acontece, o fluxo esperado normalmente é que, primeiro, o serviço de saúde, onde aconteceu o evento, vai reportar esse evento para o distribuidor do produto e também para o Notivisa, que é a forma de regulada do notificante notificar a Anvisa, o regulador. O distribuidor notificado, ele vai reportar por fabricante, por exemplo, obviamente, pode ser que, por exemplo, no caso do Brasil, o fabricante seja notificado diretamente, mas de qualquer maneira, sim. Seja no Brasil ou fora, o player mais próximo, geralmente o distribuidor, é que vai fazer esse relato de uma certa maneira e vai relatar também ao fabricante, seja no Brasil ou no exterior, esse problema identificado. O fabricante vai fazer uma análise desse problema, inclusive vai investigar a necessidade de relato formal, de acordo com os requisitos de relato da Anvisa, e vai, se necessário, portanto, fazer um relato formal do problema para o órgão regulador. Em paralelo a esse relato, o fabricante também vai investigar o possível problema. Aqui é importante salientar que o aspecto mais importante do relato feito pelos serviços de saúde é justamente a forma ou detalhamento como tal notificação, tal relato é feito. Quanto mais informação for passada para o distribuidor barra fabricante, isso vai incluir questões como onde ocorreu o problema, quando ocorreu o problema, quais produtos estão relacionados, qual foi o problema em si, em qual local do produto ou da pessoa, qual foi o impacto no paciente. Ou seja, essas questões, quanto mais informações detalhadas forem repassadas, melhor e mais fácil fica o trabalho de análise do problema. Infelizmente, ocorre muito que esse relato tem pouco detalhamento, o que faz com que não seja possível fazer uma análise inicial muito aprofundada. E isso aqui, novamente, é importante que isso seja melhorado, porque quanto mais informação foi identificada, mais fácil conduzir a investigação do problema. Quanto menos detalhado, mais difícil essa condução dessa investigação. Com esse relato bem feito sendo feito, o fabricante vai poder, então, analisar o problema e identificar quais riscos estão relacionados, se esses riscos já são controlados, se um novo risco apareceu, se riscos anteriores foram alterados. E, normalmente, isso vai levar a possíveis ações que o fabricante pode fazer, do ponto de vista prático, para controlar os problemas. Um exemplo é a chamada ação de campo, em que o fabricante vai alterar os produtos no mercado, de maneira a colocá-los num estado de prevenção da ocorrência dos problemas identificados. Ou o fabricante pode, também, muitas vezes, é feito em conjunto com a ação de campo, emitir um alerta de segurança, indicando possíveis problemas e ações que os usuários, pacientes, têm que realizar para prevenir que esses problemas ocorram. ou pode ter até um chamado recall, ou chamado recolhimento, em que o fabricante tem que retirar os produtos do mercado, porque um problema que está acontecendo não pode ser resolvido de maneira simplificada no mercado. Então, esses produtos acabam sendo retirados do mercado para prevenir mais problemas. Esse, então, é um processo iterativo, que acontece ao longo do ciclo de vida do dispositivo, sempre que novas informações relacionadas à segurança são identificadas. Então, todo esse processo engloba tanto a necessidade dos relatos pelos usuários, pacientes e outros, quanto esse feedback todo que o fabricante vai ter e vai realizar do ponto de vista de projeto. Pode, inclusive, que nem eu comentei, levar a modificações do projeto, do produto, para melhor atender expectativas de segurança e prevenir problemas. Então, esse ciclo do ponto de vista do fabricante funciona de tal maneira ininterrupta ao longo do ciclo de vida do próprio dispositivo. Obrigado. Obrigado.